O que é o que é a vida interna? Oites de luar, que é cruz do lavar Mas se a deuda ganhar, não vai ser história É canto, é canto, é canto, é canto O centro da aldeia, o mundo chegou Nesse ritual, a gente vai ensinar Uma história de amor, de saber Vamos aí, vamos aí! Como a barca luz, de garacinho Fez que lara escuridão Vamos com Deus! Vindo lá na sede, o fogo tira A sua vida e poesia A terra, é o encontro do rio, o mar Caralho, vida, corpo e seri da floresta E a natureza e festa É canto, é canto, é canto Caralho, vida, corpo e seri da floresta E a natureza e festa 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 Aconteceu na solidão E de tristeza, se eu sou o amor Muita barra é desilusão Muita barra é desilusão Mas quando já se refletiu Sobre o céu ali Ele se apercebou E a ruta, a coisa do amor É ruta, é ruta, vai buscar o infinito As estrelas pra amor Um romance, um romance pra bonito Sobre o céu ali E o mar Pelas favoritas com nós E a natureza e festa Tira o dedo, chão, ruta, ruta E o incenio é amor É o mar Caralho, vida, vida, vida Tem noite de luar Vem o joelhão Mas se a verdadeira E a vitória é a nossa E o incenio é amor É o salão, mas se a raiva Antes de luar A gia da nave Para fazer história É o salão, é o salão 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 Mas se a verdadeira Foi uma história de amor De saber aonde é o salão Conta aí Conta que a luz De garacinho Fez finada a história igual E a dona nasce de um domingo A sobrinha é poesia É o vento A terra é o mar Não encontro no que o mar Caiu vindo a pão dos seres da floresta E a natureza empresta Sinfonia pra sonhar A sonha é o vento Beijando a terra Caiu vindo a pão dos seres da floresta E a natureza empresta E mesmo assim, mesmo assim Acorreceu na sonha E de despeza solução Luta agora, desilusão Mas quando já se refletiu Sobre o seu ralinho Ele se apaixonou E ao lutar Ao lutar Vá buscar o infinito Mas entrela a espada Por um coração Tão bonito Vou mudar Pelas quatro emoções E a festa é namorada de amor Eu desenho é amor Eu desenho é amor A ideia Feito o sol apaixonado Feito o joelho Mas tinha verdadeira Pra fazer história De novo, de novo, de novo De novo Eu desenho é amor Na vida inteira Feito o sol apaixonado Em noite inteira Feito o joelho Mas tinha verdadeira Pra fazer história É canto É canto É canto É canto É canto É canto Tanto É o gato, é o gato, é o gato beijando a terra Ganhou vida com os seres da floresta, que a natureza infestam E mesmo desfalecer, adormecer o nasceu e não E de tristeza sou o sol, o tamanho a desilusão Mas como já se repetiu, sou o seu anil, ele se apaixonou E eu vou dar a busca do infinito, as estrelas pra voltar Como o mar se tá unido, eu vou dar pelas quatro estações E a terceira coragem atinge aos corações Teu engenho é amor, na vida inteira Em noite de lua, em luz de um lugar Mas se é verdadeira, é a vitória alcança Teu engenho é amor, na vida inteira Em noite de lua, em luz de um lugar Mas se é verdadeira, é a prazer e história É a vitória alcança, é canto, é canto, é dança É a vitória alcança, é canto, é dança Nesse ritual, mas se é verdadeira, ele se dá Com uma história de amor, de saber nascer Canta aí! Corta que a luz, de um lugar assim Vai se dar a escuridão E agora nascer de novo dia A sofrida e poesia A criação é o vento, é o vento deixando a terra Vai, o povo que é eu Vai, o vinho da toque, seres da floresta E a natureza em três da sinfonia pra sonhar Pra sonhar, é o vento deixando a terra É o vento em um mar Vai, o vinho da toque, seres da floresta E a natureza em três da sinfonia pra sonhar E mesmo assim Adormeceu na solidão E de tristeza a solução O trabalho antes de ilusão Mas quando já se repetiu Só no céu mariu Ele se apaixonou E a ruta Deus na pôr eleveu A ruta Vai buscando em mim As estrelas que vão lá O rosto está bonito O rosto está bonito E as quatro estações E a terceira Vão, 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 vão A vida inteira Tem que só pra chegar Não é desistir Mas desistir Pra trazer história Pra viver a dança Antes de rever a dor É amor Amor Fellen o sol Paixão Vون Vejo julada Masriá Pra realizar história A vida do Éveycão Tudo é rato Cruzeiro na paleia A polícia Elas Se matavas Eai Execrado Por as ihnen Amor 53 Cum es Que E agora sim, vai chegar na escuridão E agora sim, por dia, assumir essa polícia Prazer em não tem nada Tá querendo tudo o que é Vai, 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 vai E agora, vem, vai, vai, vai Quando o mundo tem que mudar Cadê tudo o que é Vai, 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 vai Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.